O Camila tá cagando? Não sei, eu acho que tá. Eu de vocês não vou acreditar. Isso que cagou. Bom dia, gente. Gente, eu tô no banheiro. É a segunda vez que eu levanto pra ir no banheiro. 7h33, por que você foi a primeira a levantar? Na coleção, não tem noção, 6h30 eu já tava acordando. Agora que foi. Gente, eu vim aqui pro banheiro me arrumar. Porque a gente tem que sair logo de viagem. As meninas, só cada um em um banheiro da casa. Gente, tô aqui em outro banheiro me arrumando. Tá muito frio. E eu tô com muito sono. Eu já lavei o rosto, eu nem acordei direito ainda. Mas enfim, daqui a pouco a gente aparece toda arrumada. Como assim? Nem sei o que eu tô falando. Mas é isso, tô aqui me arrumando. Eu já lavei o rosto, com o meio dente. Vou começar a me maquiar agora, ver se eu fico pelo menos... Bom dia, gente. Estamos aqui se arrumando a escova do dente, né? Ela vai andar caro. Não, não foi suja. A boca suja. Tem que passar um reboco na cara também, as meninas estão lá em cima. Eu tô fazendo o quê? Devo estar fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente tem pressa. É isso aí. A Nicole mandou a gente em dois banheiros diferentes, a gente não foi porque a gente não gosta de se separar. A gente pode ficar juntas. A gente pode ficar juntas. Então, esse, quando ela percebe, ela mate a gente, mas por favor. Galerinha, terminei de maquiar. Ainda faltam as meninas. E é isso. Fiz uma maquiagem bem simples, porque eu coletivo um boi na cara. Gente, estou pronta, maquiada. Deixa eu só desligar a luz do meu quarto. Enfim, agora vamos ver se as meninas já estão prontas. Eu só falta passar um gloss, porque eu tô com boca de fantasma. Tá pronta, Mimini? Tô pronta. A Mimini até trocou de roupa já. Eu não, mas eu não vou dar muito spoiler dos nossos looks, porque eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mini desfile. Isso, fica aí no vlog, pra vocês verem os looks que a gente vai. Nesse primeiro dia de viagem. Esse look, eu tô atrasada. Nem troquei de roupa ainda, eu tô de pijama. Tá pronta, gatona? Sim, amor. Opa, sem spoiler do look, que a gente vai fazer um desfile, amiga. Mas é isso, agora é minha vez, hein? Colocar o meu look, porque eu ainda tô de pijama. Tropa do peixinho. Tropa do peixinho. Partiu, tropinha! A galera do fundão é a Amanda, sabe? Aquela rebelde. Mentira, a gente pôs ela ali atrás. A Amanda, a Amanda, ele tá me arrumada lá. Cadê a mão dada? Não. Não é a mão dada. Olha. Que fofas. Seguinte, gente, começamos a viagem, né? Tá tudo certo. A gente estamos em Cascavel, estamos saindo de Cascavel. Nós vamos pra Foz de Iguaçu, a gente falou só no canal da Dolce. É, qual que era o nosso destino? No canal da Dolce saiu o nosso destino. Nosso destino. No canal da Dolce saiu o nosso destino, porém, aqui a gente ainda não tinha contado. Então, primeiro a gente vai pra Foz, depois a gente vai pro Paraguai. Ou seja, é uma viagem international, baby. Sim, nossa, nós estamos muito grandes. Mas é isso, gente. Nós vamos ficar a maioria, tipo, do tempo ali na fronteira, no Paraguai, Foz, Paraguai, Foz, e a gente vai gravar tudo pra vocês. Mas é isso, a viagem começou, e a gente já vai começar com uma brincadeirinha meio polêmica, entendeu? Pra gente dar graça nessa viagem, entendeu? Pra todo mundo se divertir naquele pique, né? Começar a viagem. Desde o carro. Divertido. Gente, eu vou passar o celular pra mais beijoqueira da Dolce. Dolce house beijoqueira é ela. Vou passar o celular pra mais gada da Dolce. Não entendi nada do que a Camille fez aqui nesse vídeo, mas ok. Vou passar, então, pra mais lerda do grupo. Dals house lerda. Gente, eu vou passar pra mais ignorante do grupo. Nossa, que mentira, meu. Gente, eu sou a mais fofa, tá? Corrigindo ela. Mas eu vou passar pra mais... Sem noção do grupo. Então, enfim, pode ser pra você, pra você e pra você. É nosso house, sem noção. Não quero tanto te falar isso aí. Tá tendo vergonha alheia, meu. Não, tá. Fique ignorante. Ah, paradinha pro lanche, porque as bonitas aqui não tomaram café, né? Cadê o pão de queijo? Tá vendo a cara, tá vendo o pão de queijo? É melhor que foi o que comeu. Queria pão de queijo, ó. Eu fui inteligente. Enfim, vamos lá comer, né? Porque a gente precisa sobreviver. Galera, olha onde nós acabamos de chegar. Aqui na Dreamland. E a Dreamland tem vários passeios bem legais que a gente vai fazer agora. E vou mostrar alguns pra vocês. Galera, é o seguinte. Tem um passeio chamado Baio de Gelo que nós vamos fazer um vlog lá pra Dolls House. Porque lá é uma balada. Porque lá é uma balada. Olha lá, dá até pra ouvir a música daqui. Então, assim, o que vocês vão fazer? Vão terminar de assistir esse vlog aqui. Vão lá no canal da Dolls assistir esse vlog da balada que a gente vai falar pra vocês. E a Amanda ainda tá lá atrás da solitária. Ó, a gente tem que abrir ali pra Amanda. Mas é isso. Agora eu vou filmar um pouquinho dos passeios pra vocês. Porque ainda tem muita coisa pra mostrar nesse vlog. Vocês não estão entendendo. São três dias de viagem e a gente vai filmar tudo. Amiga, amarra o meu cadarço, por favor. Não, por favor. Vai rápido, amarra o meu vlog. Pra ninguém dizer que a gente se ama. Eu quero que ela amarra o meu cadarço. Ô, Nicole, já pode rodar a sua internet pra mim. Pra dar o pagamento. Oi, gente. Pois deixa sem música. Só pra gente ver a vergonha. A vergonha é a minha. Vai, Nicole, velho. Gente, minha calça aqui tá suja. Minha mãe vai ter que limpar minha bunda aqui na frente de todo mundo. Mãe, se não sair, fica todo manchado. Olha isso. Se não sair, vai ficar igual, tá? Olha isso. Tá branca a minha bunda, velho. É a bunda, é a calça. É a calça. Que situação, né, Josinha? Que situação. Ai, vai ficar molhada de álcool em gel agora. Gente, o senhor gosta de fete feio, de suíde. É o pitacumas que eu queria, né? Eu não quero que ele já tolai. Então... Vamos... Amiga, tem aquela frase do Olaf, né? Bate, é só bater. Ai, Nicole. Olha isso, mano. É um museu de cera. É muito louco. Tem alguns... Isso aqui é personagem de desenho, mas tem alguns personagens reais lá dentro que eu vou mostrar pra vocês. Gente, logo, logo nós vamos entrar no primeiro passeio. A gente tava só aqui organizando, voucher, essas coisas que a gente tinha que pegar. Mas o primeiro passeio vai ser o Dream's Ice Bar, que é um bar de gelo que nós estamos filmando um vlog lá pro canal da Dolls. Então eu não vou filmar o bar de gelo. Se você quer ver como é o bar de gelo, como que é uma balada lá dentro, na verdade, tá lá no canal da Dolls, que a gente tá filmando pra lá. Mas os outros passeios eu vou filmar aqui pra vocês verem. Ó, aqui é o Museu de Cera, Jurassic World, o bar de gelo. Aqui tem um Dream's Motor Show, que é muito legal o negócio de moto. Vocês vão ver, tem muita coisa ainda. Galera, é o seguinte, acabamos de sair do bar de gelo, lembrando que vai ser coisa lá na Dolls, e acabamos de chegar no Vale dos Dinossauros. Olha isso, que legal. Essa aqui é a entrada, e a gente vai fazer esse passeio. Agora tem muita coisa pra fazer aqui dentro, é muito legal, é muito diferente. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Ô, véi, tudo tem música nesse lugar, não tem como gravar vlog desse jeito. A trouxa emperrou no negócio, né? Eu sou muito burra. Tadinha. Ó, a gente... Cara, a gente mal chegou aqui, a Camila já falou, não quero foto. É? Você viu? É. Você tá querendo me chamar de mal educada? Tô sim, você é mal educada. Mal educada, eu falei. Fiquei aqui, o que que acontece? Eles vêm... Ô, 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 ô. O que que acontece? Aqui dentro, eles vendem fotos nessa parede aqui, faz todo um show. Aí a Camila... Ai, ó, viu? Foi o dinossauro. Foi o dinossauro. Dinossauro. Viu o dinossauro tudo? Entendeu? Viu? Aí já chegou aqui, falou que não queria foto. Vocês viram como que é? Nossa, chegamos, baby. Gente, tem uma banda aqui, agora a gente vai fazer o nosso show. Pule pra esquerda, pule pra direita, pule pra esquerda. Pule pra esquerda, pule pra assim. Ah, janga, janga, janga. Joga, 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 joga. Manu, Manu, coloca o dedo ali, coloca o dedo. Onde? Coloca o dedo na boca dele. Coloca o dedo, Manu. Coloca o dedo. Coloca, pode colocar. Coloca o dedo, Manu. Olha o dedo dele, velho. Ó. Para de chorar, baby. Manueli, Manueli. O que? Vocês estão vendo isso? O que? É irmão da Camille gêmeo. Gente, a Camille simplesmente sumiu, mas a gente tá procurando ela. Acho que ela se perdeu aqui no Parque dos Dinossauros. E outra coisa, agora nós vamos fazer o que, amiga? Um passeio aqui do Jurassic. É uma tirolesa. Tem arvorismo, tirolesa e aventura. A gente vai fazer a tirolesa agora, porque eu quero sair voando aqui no Parque dos Dinossauros. Gente, pronto, a Nicole tá equipada. E agora, bora. Nem era para os motivos de timboleta, mas estamos assim, eu tô tentando equipada. Eu tô sentindo uma dica que eu com esse chapéu. Era a profissão virindo, um TN de ação. Eu tô com ele, já tá muito alto. Meu Deus, gente, eu tô muito medo. Ai, ai, tô com medo. Ai, ai, tô com medo. Mano, eu vou agir muito rápido. Não dá pra ficar com medo. Posso ir, já? Posso. Posso. Aô, e aí, Nicole? Oi, galera. A Donaide tá morrendo de medo aqui. Eu tô bem mais corajosa. Ai, meu Deus. Ai, esse negócio balança muito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. 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 Para de me ofender. Gente, olha aqui. Ai, eu não sei o nome disso. É Flamingo. Enfim. Gente, olha. Eu e os flamingos. Galera, agora nós vamos almoçar, mas depois que a gente vai fazer o passeio, mas pra ir pro almoço a gente tem que passar por alguns animais aqui do Parque das Aves. Gente, terminamos de almoçar. Outro bicho de espécie raro. Ai, você, né? Bicho de espécie muito raríssima que só tem uma vez. Vem cá. Gente, ó. Terminamos de almoçar agora e agora nós vamos começar a trilha do Parque das Aves. Aqui tem vários animais, várias aves. Inclusive nós quatro. Ó, esse aqui é o boi, que tem dois chifres. Essa aqui é a cobra. E Manoelê é o quê? Manoelê é o ratinho. Manoelê é o tatu. E eu sou a princesa. É só a própria fada. Gente, eu que tô voltando lá no lugar do almoço porque eu esqueci minha bolsa. Ai, velho. Amiga, tem grana lá. Meu Deus. Juro, eu saquei dinheiro antes de vir pro Paraguai. E aí eu deixei minha bolsa e esqueci lá no almoço. E agora a gente... Eu roubo toda a minha copa. Eu também derrubei umas dez vezes. Nossa, velho. Eu sou fã super... Nossa, cara. E agora? O que eu vou fazer? Mano, se alguém pegou minha bolsa, eu tô muito na merda. Muito, 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 muito. Eu derrubei metade da minha. Na minha água tônica. Em mim mesma. Achei a minha bolsa. Tipo assim, a moça tava guardando pra mim. Eu cheguei. Opa, por favor, é a minha. Eu vou ver se tá tudo aqui, né, amiga? É, amor. Bike, né? Agora manda. Eu e ela. Vemos no banheiro. O povo deve tá esperando lá, gente. E a gente aqui, né, gata? Entra, amiga. Não, acho que tem gente. Mas qual que é qual? Ah, masculino. Família, ó. Você pode ajudar a família. Pode você, seu pai e seu almoço. Ah, tem gente. Recuperamos minha bolsa. Enfim, vocês vão ver um vlog bem parecido, né? Pelo menos no primeiro dia, né? Os outros não, mas no primeiro dia vocês vão ver. Tanto o meu e o da Amanda. Mas agora a gente tá voltando lá com todo mundo. Não, é que você tem, né, uma hora de vlog, eu sempre. É, uma hora de vlog, gente. Ou seja, eu preciso render muito aqui. E vocês vão ver toda a viagem. E outra coisa. Agora a gente tem que voltar, né, com todo mundo lá. Tem vários animais pra gente ver ainda. Tudo bem que eu já tô vendo, ó. Três. Todo dia? Duas, duas, duas aves. Duas princês, duas... Não, gente, é duas fadas. Gente, isso aqui é o borboletário. Tem várias borboletas e a gente explica mais ou menos. Algumas que tem aqui. Não, o borboletário tem o quê, mãe? Borboleta. Isso é o próprio, a sua borboleta mais linda. Olha isso, gente. É muito top, tem muita borboleta aqui. Quero mostrar a coruja, espera. Gente, olha aquela coruja. Eu não sei. Aê, a coruja, gente. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Minha mãe fez a trilha só na hora do vídeo. E se tudo der errado e a gente cair aqui. Galera, agora nós vamos para mais passeios ali no Dreamland. Nós viemos para o Parque das Aves para almoçar e fazer o passeio. No Parque das Aves, a trilha. A Camila tá quase dormindo ali atrás. É a minha milha. E aí nós vamos para o resort, onde nós vamos ficar. Vou mostrar tudo para vocês também. É isso. Agora a gente vai... Next, next. Na verdade, eu não sei o que eu estou falando. Cadê a inglesada, a bilingue da você? A Amanda não falou nem de gravar, mas eu não tô gravando. É, porque você vai celular e eu lembro. Voltamos no Dreamland e tá com música. Então eu achei que gritar muito para não pegar direito. Eu tô falando. Ó, gente, já começa aqui com aquele cara lá atrás. Que você acha o quê? Que é alguém... Você quer um cara de verdade. Que você acha o quê? Que é alguém ali trabalhando, mas não. É a própria cera. Ó, são vários cenários. Por exemplo, aqui, ó. É a... É o Elvis Frehley. Não sei qual é o nome dele. Vários cantores, apresentadores. Na verdade, aqui eu acho que é só cantores. Ó, o Bobby Marley, véi. Olha isso, o Drake. O Pancana Stars, o Rio Santos. Brasil representando, gente. Michael Jackson. Olha isso. Olha aqui, a gente vai tirar uma foto aqui, família. Olha aqui agora. Agora. Gente, ó as meninas tirando foto. Manda beijo. Não, olha o corpo todo. Gente, ó. Manoel, vem cá. Isso aqui é pra nós. É pra nós, gente. Esse é o nosso desenho preferido, meu e da minha irmã. Então assim... Beijo, é muito, muito. Gente, eu era um feto, entendeu? Olha isso. Olha isso. Eu tô com a nariz. Pega, nariz. Atenção. Sala do Terror. Olha isso. O que é isso? É a Sala do Terror. Gente, olha que louco. Gente, que bem-desceram pegar essa possibilidade na minha cabeça. Olha isso. Pega, o Witch parece muito real, cara. Olha isso, Mano. Olha a bruxa. E aqui tem Piratas do Caribe. Meu Deus, olha aquele cara olhando pra gente. Quem que é esse? Tom Hanks. Tom Hanks. Nossa, a gente vai ter que fazer a nossa dança aqui em cima do barco, galerinha. Olha isso. Tem que passar no filme ali atrás. É muito louco. Olha isso. Gente, que top. Ai, tem aqui a escada que você desce pra lá. E tem um crocodilo ali, simplesmente. Olha isso, gente. E ali é areia, tipo uma... Aqui na verdade é areia, né? Mas é que dá um ar de areia. Esse é o Peter Pan? Peter Pan é um idoso. Peter Pan é um idoso. Peter Pan é um idoso. Pai de família. Eu achei que não era esse no filme. Meu Deus. Ninguém te forçou. Tu veio porque... Galera, pegamos o sorvetinho. E agora nós vamos no negócio de moto. Que é muito louco. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês. Vai gravar um vlogzinho. Gente, pera aí. A gente tava indo embora. Tão segurança indo até a gente. Chamando a gente. Quem roubou alguma coisa. É que a gente tava comendo. Ah, não deixaram a gente. A gente tava comendo. Aí o cara veio atrás da gente. Falou que pode entrar. Hum, não roubei nada. Gente, decidimos ir nesse... Como que é? O negócio da moto. Pra educação do cara. É, porque o cara foi muito gente boa. Ele foi lá atrás da gente pra gente ir. Tipo, fazia questão. Falou, não. As meninas podem entrar, pá. Então, pautora. Que vai entrar no lugar da moto. Que ela não. Tô bebendo picolé mesmo. Não, tô bebendo picolé. A gente vai entrar ainda. Olha, que legal, gente. A minha estrutura é muito grande. Vou mostrar lá dentro pra vocês também. Entramos no Museu de Motos. E é um restaurante, um bar. É American Dream. Que é tipo um bar mais americano. Uma coisa mais estates. As meninas todas querem tirar foto aqui. Porque o cenário é muito... Tipo assim, é real. Muito legal, gente. Nossa, olha a gente lá no espelho, família. Olha isso. Que top. E aqui tem outro banheiro também. Acho que é de menina. Dreams Motor Show, guys. Muito top, muito top. Gente, nós vamos fazer uma corrida do gramado até o carro. Sai daí, você tá na frente. Um, dois, três. E aí, você tá na frente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Meus e tal. Merito meu desse hotel bom, tá? Merito meu. Vou mostrar pra vocês como quer que é só a entrada do hotel. Só a entrada. Gente, olha isso. Olha o hotel. Que louco, velho. É gigante. Tipo, pra lá tem muito mais hotel. Gente, olha o que nós temos aqui. Oi, amigo. Oi, amigo. Tudo bem? Olha, eu vou subir aqui em cima só pra fazer um... O cara me olhando ali. Tipo, por que você é retardado? É proibido isso? Não. Assim, também não pode, né, Camille? Vamos concordar. É, não é muito elegante, né? Vamos mandar pros alemães. Ei, joga! Ah, oi, pera aí. Joga, joga. 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 As gols. Gente, a moça do hotel chegou. Agora ela vai expulsar a gente. Antes da gente entrar no hotel, a gente já tá sendo expulsas, tá bom? Desculpa. Gente, ó, nós estamos colocando a mala agora. Agora aqui nesse negócio, que eu não sei o nome dele. Qual que é o nome dele? Bruna. Óbvio que não. Não, desse negócio aqui. Qual que é o nome disso, amigo? O quê? Isso aqui. Carrinho? Nossa, então a gente vai dar um rolê de carrinho hoje. Alguém avisa você. Qual o nome disso? Carrinho. Carrinho. Você não tá vendo, não? Não tá vendo, não? Milp. Gente, chegamos aqui dentro do hotel e tem... O que é isso? Uma máquina de fotografia, não é? Ah. Não sei, tem carros lá também. Acho que é de cinema antigo, acho que é. Ah, tá. Olha isso, o tamanho da recepção, velho. É muito louco. Na verdade, o tour pelo nosso quarto do hotel vai sair lá no canal da Dolls. Inclusive, provavelmente já saiu lá no canal da Dolls. Então vai lá no canal da Dolls agora, seguir a gente, comentar lá o que você achou do nosso quarto de hotel, que eu vou mostrar bem pouquinho, tá? Não vou mostrar tudo não, sem spoilers. Gente, nós estamos entrando no elevador agora. Agora. Pra ir pro nosso quarto de hotel. Que andar que é? Eu só tenho dois andares. Não, sem mais, amiga. É muito alto. Você tem medo, gente. Ai, que lindo. Ai, cara. Meu amigo, que lindo. Eu amo vocês, se tudo ou nada acontecer, eu amo vocês. Gente, isso aqui é um resort. Isso aqui é um resort. E a gente tá reformando. Aí tá tudo, tipo, diferente, tipo, coisa de cimento, essas coisas. Mas tudo bem, não tem problema. A gente não se importa. É, amiga. É isso aí. Mas é muito bonito o hotel, muito bonito mesmo. Agora as meninas estão lá na frente, vamos. Cara, olha isso. Tem mais do lado, são, tipo, blocos. Gente, essa parte aqui tá sendo reformada. Essa parte aqui tá sendo reformada. Aquela lá já tá, tipo, pronta. Já tá bonitinha. Agora eu entendi, família. Eu entendi. Olha isso, gente. Muito chique, né, amiga? Mano, muito louco. Olha isso. É pra lá atrás, olha lá. Acho que elas chegaram. Acho que ela... A gente tá pra trás. A gente grava e não tá sendo claro. Só um spoilerzinho da nossa vista, tá? Só um spoilerzinho. Porque o quê? Esquece. Vai sair tour no canal da Dolls. Esquece. Todo mundo pro banho. Tem várias coisas, a gente não pegou as malas aí embaixo. Ah, é verdade. Mas daqui a pouco chega aí, eu acho. Mas enfim, agora a gente vai tomar um banhinho, né? Pra ficar igual gente, pelo amor de Deus. Galera, já estamos arrumadas. Eu já mostro o nosso look pra vocês. Mas agora estamos aqui comendo batatinha, indo pro Paraguai. Estamos atrasadas, inclusive. Novidade, né? Novidade, gente. Atrasada. Novidade. Dá uma batatinha pra mim comer. E é isso. Agora a gente precisa fazer a dança lá no Paraguai, né? A gente fez em todos os passeios de pós-diguação. A gente vai fazer no Paraguai também. Não, tem um elevador pra gente descer no outro andar e a gente desce de vim de escada. Aí a gente já tá atrasado, né? Agora a gente vai ter que ter... Quantas voltas a gente vai ter que dar no hotel pra se achar? Tinha? Tinha, eu não vi. Ai, amiga, eu tô com medo. Eu quero, eu vou. Ai, tem que pagar. Por amor, hein? Ai, tem que pagar. Vai, vamos por aqui mesmo. Vai, dá pra passar aqui sim. Tá lá do outro lado. Tem um dia de paz. É, não tem um dia de paz, exatamente. Tchau, 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 tchau. Bora, gente, a Nath já cai umas 10 vezes. Bora, Nath. Pra não acabar, cabia indo. A Nath já por trás das câmeras, ela cai e não mostra. Vamos, galerinha, nós já estamos atrasados. Gente, nós estamos passando a ponte agora do Paraguai, que é a ponte da Amizade. E é só isso mesmo. Tem um rio pra lá. Galera, é o seguinte, chegamos agora no Paraguai. E já estamos em outro país internacional, né, guys? Hello, babies. Vou mostrar pra vocês o shopping gigante. Gente, o shopping é enorme. É tipo assim, ó, tem tudo no shopping. É o shopping Paris, que é um shopping que tem vários andares, são enormes. E aí tem um shopping dentro do shopping. Que é no último andar do shopping Paris. E daí no último andar do shopping Paris é só shopping China, entendeu? É muito louco e é gigante. Então, tipo, a gente vai mostrar pra vocês certinho, entrando ali. Tudo, as meninas estão dando um oi num vídeo delas lá. Mas é isso, vamos lá. Todas as vezes a gente vem aqui, a gente vem gravando, né? A galera já fica assim, ó, novamente. Galera, é o seguinte. Entramos aqui dentro do shopping já. E... Vem cá, meninas. Vem cá. Ah, está no shopping. Shopping tem o quê? Peoples. Pessoas. Então a gente vai fazer o quê? Passar vergonha. E o desafio vai ser o seguinte, tá? Pra esse vlog. O desafio vai ser o seguinte. Cada uma vai escolher uma vergonha pra outra passar. Fechou, bora. Fechou? Então, vamos lá. Eu vou começar escolhendo uma pessoa e uma vergonha. Então, já estou ansiosa pra este momento. Gente, eu sou a primeira pessoa. Então, eu vou desafiar a Amanda Luira. ir na loja da Coca-Cola, que é ali. Está vendo a loja da Coca? Só tem roupa, não tem Coca-Cola. Eu vou falar pra ela, perguntar na loja de roupa da Coca-Cola se tem Coca pra vender. A Amília pediu pra mim não escolher ela e eu escolhi exatamente por isso. Vem cá. Não, amiga. Não, está na chuva pra se molhar. Você não pode ser sem graça. Depende da trollagem. Amiga, é muito, muito tranquilo. Você já faz coisa pior. Seguinte, está vendo que ali tem a loja da Coca-Cola? Sim. Só que não é a loja de Coca-Cola. É a loja de roupa da Coca-Cola. E você vai ir... Perguntar se vende Coca. Tá. Pera, 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 Gatona. Ó, eu vou te dar a câmera. Você vai com ela abaixada assim, tá? Não tem ninguém aqui. E aí pede se vende Coca. Eu acabei de ver uma moça ali, velho. Gente, eu já deixei o celular com a Camila e ela vai fazer o desafio. Vem pra lá. Vai. Moça, a minha loja de roupa de Coca-Cola vende Coca? Como assim? Coca? De tomar. Ah, não. Não, obrigada. Mano. Vem, eu jurava que a Camila não ia fazer. Eu jurava que a Camila não ia fazer. Sem graça. Não pode falar que é desafio. Você só tem que achar que você é burra mesmo. Não, mas, mano, eu só não sei noção. Não, ela é sem noção. A Camila é sem noção, sim. Bom, gente, agora eu vou desafiar a Amanda Loira. Então eu vou chamar ela aqui pra contar o desafio pra ela. Vamos lá. Amanda Loira! Desafio é pra você. Não. Eu desafio você chegar uma pessoa desconhecida e falar tipo assim, Oi, pai. Oi, mãe. Como se fosse alguém da sua família. E depois sai, desculpa, foi engano. Muito bom. Ah, agora você vai passar pelo que eu passei, bonitinha. Oi, mãe. Ah, desculpa. Foi engano. Você quer a minha mãe. Gente, a moça tá ali do outro lado do negócio. Eu ouvi, que vergonha, amiga. Gente, eu vou desafiar a Emanuele a, tipo, chegar na frente de alguma pessoa que trabalha aqui ou de qualquer outra pessoa e, tipo, tropeçar assim na frente da pessoa, bem na frente da pessoa. Emanuele. Eu tô com medo. Eu vou desafiar você. Aí chegar na frente de qualquer pessoa daqui, né, que trabalha aqui ou tanto faz e tropeçar na frente da pessoa. Tá, vai, bora. Bora. Só que você vai ter que me gravar de longe. É verdade, eu vou ter que gravar porque não tem como você assegurar. Vai, bora lá. Gente, eu vou lá tropecando na frente. Não sei como é que eu faço. Como é que eu faço? É, tipo, isso. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade, cara. Nossa, que sem graça. Ela já espanou o que tava gravando, véi. Ela já espanou. As moças sem entender nada aqui, né. Ah, não. Gente, eu vou fazer a minha irmã pedir pro segurança do shopping pra ele gravar uma dancinha do Tik Tok com ela. Bora? Eu acho que não. Mas ele tem cara de bravo. Não, ele é de boa. Todo mundo é de boa. Eu pedi, eu pedi. Ah, mano, eu tenho vergonha na cara mesmo. Amigo, você grava uma dancinha do Tik Tok comigo? Sim. Você grava? Eu tô gravando pro YouTube, dá oi. Gente, ele é aqui do Paraguai. Ah, e daí o seu coisa é diferente, né, o jeito que você fala. Sim. Sim, ele me chamou de senhorita. Ele é super fofo. Obrigada, amiga. Disculpa, brincadeira. Que vergonha, mano. Foi muito sem graça. Ele ficou assim, ó. Sim. Gente, é o seguinte. A gente mostrou pra vocês que a gente estava no shopping em China. A gente acabou de gravar um vídeo, inclusive, no shopping. Muito, muito louco. Mas, enfim, vai sair no canal. Eu acho que já saiu, na verdade, no canal. Eu não sei. Eu não sei, mas é por isso que a gente não... Por isso que a gente não filmou mais nada lá no shopping. A gente tá indo embora agora do shopping. E agora, quando a gente chega no hotel, a gente manda mensagem de novo. A gente filma pra vocês. Mas é isso. Agora a gente precisa atravessar de novo a fronteira pra voltar pra Foz do Iguaçu. Viremos jantar, né. Chegamos no hotel e viemos logo comer, porque tá todo mundo laricado. Na larica. Com fome. Ai. Que família bonita, galerinha. Que família bonita. Olha o macarrão. Essa família é muito linda. Bom dia. Bom dia. Segundo dia de viagem. Eu dormi com a mandinha, né, mandinha? Gente. Mano, atravessou. Eu dormi toda atravessada e a manda ali no cantinho. Eu juro. Eu dormi assim, ó. Literalmente. Toda atravessada e a manda ali. Ó, a menina tá linda, amando. Vamos, filha. A gente vai perder o café da manhã. Vem o café. Ai, filha do mamã. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, mimimi. Bom dia. Bom dia. Ontem à noite a gente foi gravar outro vídeo. Quando... Depois a juntar. Então por isso que a gente... Que eu não filmei pra este vlog. Todo mundo se arrumando. Mimini tá se arrumando. Manu tá se arrumando. Oi? É o vlog de uma hora. É o vlog de uma hora. Já viu, Manu? Um vlog de uma hora, velho. É um filme. É um filme, não é um vlog. Não é o Pato Donald. Ele é a mulher do Pato Donald. Estamos prontinhas de biquininho. Cadê o biquininho? Eu não tenho uma camisa assim, então eu coloquei essa aqui. Eu coloquei a mesma que eu dormi. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Porque a gente não necessita sair de lutar. Gente, a gente tem um caminho muito mais rápido. Que é por ali. Só que a gente tem que ir por dentro. Só porque Manu não trouxe chinelo. Cara, a gente não sei se vai perder o café por causa dela. Não, não vai. A gente tá... E aí, todo mundo de chinelinho, né? O problema é dela. Ó, story do vídeo, vídeo do story. Ó lá, o vídeo do story, story do vídeo. Amigo, eu não peguei suco. Enfim, galera, a gente quase chegou e não tinha mais café da manhã, né? Porque a gente chegou atrasada. A gente sempre tá atrasada. Que jeito. Ó, e o jeito que eu sento nas cadeiras. Eu sempre tô assim, em qualquer ocasião na minha vida. Tá gostosinho, vermelhinho? Tá bonzinho. Ó, para, deixa eu pegar uma salada. Tá um saladozinho ou eu gosto? Tá gostosinho? Hum, olha aqui, parece minha língua. Parece uma minha língua. É igual um pão da leve. Não acha que... Parece, parece. Eu gosto de minha língua. Segundo round, vamos lá, galerinha. Next. Olha lá, as meninas não tão lá já, essas... Essas gordinhas. Gente, descemos pra piscina. Eu tô gravando só aqui no bar, porque lá onde a gente tá, tipo, é do lado da caixa de som. Não tem nem condições de eu gravar lá. Eu não vou pedir pra baixar o som, né? A Mili veio pedir uma coquinha, né, Mimili? Mimili, eu já falei que você tem que parar de beber refrigerante, igual eu. Você tá louca? Só água de coco, água com gás. Ó, viu? Obrigada, amigo. Obrigada, moça. Nossa, eu coloco a tamanho da minha cabeça e pesa o meu peso. Quando ela tá tirando foto, eu vou mostrar pra vocês, ela tá tirando foto. Piring down, down, down. Eu vou gritar agora por causa do som. Oi, gente. Eu espero que você esteja pegando direitos autorais da música. Oi, galerinha. É que é o máximo que eu dou pé. Eu tô na ponta do pé aqui. Se eu descer... Ai, tá muito frio. Eu acho que pra lá é mais fundo ainda. Eu quero que eu saiba pra lá. A gente entrou agora na piscina. A Manu e a Amanda são cagonas. Não quiseram se aventurar com a gente. Porque essa água tá fazendo gelo. E a gente entrou no estuário. Ai, que legal, né? A gente tem uma olhada. Uhul, bom, né, amiga? Joga ali fora. Olha, eu... Ô, tio, aquele ali é o seu quarto, né? Ah, é só uma janela? Sim, a nossa é. Ah, eu achei que aquela janela inteira era deles. Sério, essa é bem vinda. É fato que tá aberto lá. Ai, eu achei que... Por isso que eu achei que tinha quatro cadeiras. Para, para. Para, para. Nicole, Nicole tá muito gelada. Para. Nicole, Nicole. Vai de cavalinho. Vem de cavalão. Vai de cavalinho. Vem de cavalão. Gente, olha o que eu e a Camila descobrimos. A gente descobriu... É a madruta lá? Ah, é a tonga da Emanuele. Óbvio que a gente pode. Você primeiro. Família, que chique. Ai, tem duas. Olha o que a gente descobriu. Uma jacuzzi. Gente, é o seguinte... A piscina tava mó fria. Ai, a gente descobriu que tinha uma jacuzzi aqui dentro. É jacuzzi que fala? Ai, tá nós quatro aqui. Tivemos fazer nada. A gente tá atrasada? Talvez. Mas sim. E como nós estamos atrasadas, a gente simplesmente só entrou mesmo na jacuzzi. A gente já tá indo pro quarto de hotel. Porque nós temos que... É, só pra se molhar. Nós temos que gravar o vídeo. E eu acho que a Camila tem que lavar o cabelo dela. Porque a gente vai pro Paraguai de novo. E agora sim fazer compras. Ontem a gente só foi gravar o vídeo. Hoje nós vamos o quê? Gastar money, money, money. Aí vai sair um vídeo aqui no canal mostrando nossos compras. Gente, a gente pega um caminho. Na verdade a gente corta o caminho pra ir pro nosso quarto, né? A gente tem que dar mó volta. Depois vamos subir em cima do telhado? Vamos. Ali, ó. Ó o barulhão de ar pra estragar o meu vídeo. É música, é ar, são pessoas. Eu não aguento mais. Tomar um pouco pra ficar relaxada. Ó, gente. Ali dá pra subir em cima do telhado. Na hora que eu tiver a Nessão pra almoçar, eu vou chamar as meninas pra subir em cima do telhado. Gente, trocamos de roupa. Eu nem filmei nada porque tava bem na pressa. O look delas. Cadê? Vamos mostrar look por look. Ó, esse aqui é o meu. Manuzinha. Amandinha. Nel vibes. A Camila. Cara, nosso quarto tá muito bagunçado. Mas é isso. A gente tá atrasado. A gente vai descer agora pra almoçar. Já tô aqui com a minha máscara. Tô me sentindo muito esquisita de boné. Tipo, muito esquisita mesmo? Mas tudo bem. Eu que luxo. Tô lutando. Que meu cabelo tá sujo. Eu não tenho o que fazer. Tá bom, família? Bora querer, galerinha? Bora almoçar? Bora, bora. A gente vai pro Paraguai ainda hoje. Tô aqui na sobremesa já. É, a gente queria dormir agora, né? É, eu queria tirar um soninho depois pra piscina. Mas a gente vai ter que ir lá no Paraguai. Mãe, mas pensa. São compras. Então a gente tá feliz também. Minhas compras eu podia deixar pra mais tarde. Mais tarde tem outro rolê. Vocês vão ver. Todo dia um drink novo. Cada dia de uma cor. Um dia é azul. Aí é rosa. Agora é rosa. Gente, sério. Que fofo. Olha isso. Como a gente gosta, né? Como a gente gosta. Vai, amiga. Brinda comigo. Muito obrigada. Bora, amiga. Agora tem que beber. Ah, tem que brindar e beber? Meu Deus do céu. Enfim, vamos beber o nosso drinkzinho. Porque estamos atrasadas novamente. E de novo. Que novidade. Partiu Paraguai, família. Bora, bora. A exclusão da Amanda de todos os dias. A gente te ama, tá, amiga? Vai, faz pra vocês comigo. Eu não tenho culpa Se você não é feliz Eu entendo a ser calcadas Que me ofendeu Se eu fosse elas também Que ia ser o Melody Gente, acabamos de entrar aqui no Paraguai 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 Eu ia fazer A gente passou vergonha no Paraguai hoje Lá no Shopping Chino Mas já passou ontem, né? Não, você passa só existindo, né? Imagina com os desafiozinhos Que a gente fez, ó Paraguai Paraguai Gente, olha que legal Paraguai, pelo menos essa parte aqui Que é mais movimentada Tem muita gente Muita barraquinha Parece a Índia Muita loja Muito shopping É um shopping do lado do outro Vocês não estão entendendo Olha, acabou de ir um shopping aqui Daí tem outro ali A Índia, mamãe A Índia? Você já foi pra Índia? A menina falou que parece a China e a Índia Então para, melhor você ficar quieta Aqui tem muito lixo também Aqui quando chove, essas coisas É muito lixo Muito, 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 muito lixo Mas tem a parte bonita do Paraguai, né? Tipo assim, a parte mais Mais cidade do Paraguai Porque, tipo, essa parte aqui é mais estragadinha É que aqui tem muito turista É esse ponto aqui É só de turista Então é muito louco Os turistas é estragadão É, é suízo O brasileiro vem estrago do Paraguai É Limpa? Limpa Isso aqui é tudo lixo do mesmo dia Caraca Eles começam de madrugadinha a trabalhar Tá tudo limpinho isso aqui de noite, hein? Nossa Chegamos no shopping em China novamente Viemos aqui ontem Estamos aqui hoje O povo daqui não não aguenta mais, gente É, é verdade As moças olham assim Nossa, elas de novo Eu tô aqui, tipo assim, sempre, né? Toda vez que a gente tá aqui Só que o celular na cara, assim, gravando Mas é isso, galerinha Agora nós vamos fazer algumas comprinhas Vou mostrar pra vocês depois Algum outro vídeo Mas é isso Comprinhas das Marias, meu Bora Cara, eu tava pensando em fazer Alguns desafios no shopping Mas eu fiz ontem, né? As moças vão olhar e falar Nossa, de novo isso, criança? Para, para, pelo amor de Deus Tá ruim Se perdemos no shopping Tá eu e a Amanda aqui Tentando achar o resto da família Tudo bem Vai dar certo E a Amanda tava sem bateria Tem que deixar ela Tô brava O celular dela carregando com outra pessoa lá Que ela nunca me lida Oi, que pode ser roubada Minha mãe comia Ela falou bem assim pra mim Ai, só roubar meu celular Já era, né? Só roubar, roubar, roubar Mas o quê? Mas eu só não vai, né? Não, acho que não Só a cara, né? Nossa, que linda, gente Galera, é o seguinte Temos aqui Ai, verdade, meu Deus E ela seca muito rápido Nossa, eu adoro Que a Camila Eu nunca cabe essa, né? Eu ia gravar o vlog inteirinho assim Eu ia gravar o vlog inteirinho assim Aí, que eu bem que você pensou Que ia ficar a base Mas, enfim Eu vou explicar o rolê pra vocês Eu não filmei mais 6 horas da hora Que a gente saiu lá Do shopping em China Porque nós viemos direto pro quarto Tomar um banho Aí, né? No que que eu vou filmar no banho Aí, a gente agora tá se arrumando Porque nós vamos sair e jantar E a janta de hoje é muito special Special, international Tô brincando Deu um pouco tempo do vlog Um pouco de salão Um pouco Gente, meu cabelo tá sujo Na verdade, assim Não sei se dá pra ver muito Que ele tá sujo Mas eu acho que dá Olha isso Porque amanhã de manhã A gente vai pro resort lá No parque E aí, eu não queria lavar, mano Tipo, eu não quero lavar hoje à noite Pra sujar amanhã de manhã Aí eu vou sair cabelo sujo Gostou? Não gostou? Não gostou? Ai, que bonitinhas Estão se maquiando Pra ver se arruma essa cara aí Mas desculpa É só nascendo de novo, tá bom? Não é fácil Se a gente fosse muito A gente nem precisaria se maquiar Muito menos lavar o cabelo, né amiga? Então, lavar o cabelo Acho que é meio necessidade Acho que a gente devia comprar uma peruca E ir trocando E daí, sempre que o cabelo estiver sujo A gente usa peruca É, porque eu não faço uma ideia Cadê a pasta? Que tava aqui, vocês cheiraram? Ó, eu tô mostrando ele Obrigada, carambola Surta, surta Carambolas Corregos Corregos Ah, a gente só fala carambolas Porque a gente pode falar outra coisa agora O que a tia Josinha falou? Que não era pra mim falar palavrão Isso mesmo Então é, precisa falar palavrão Continua assim Educação Eu tô com o estido todo amassado E aí não tem secador não O secador a gente tem A gente não tem a ferra de passar Vamos lá, amiga Você vai me dar um help Não, não Deixa que eu passe Eu só quero que você passe um lip tintim, hein Nossa, mas você quer o que mais? Você quer mais o que eu te dou? Pode passar Ai, tô me queimando Você nem falou obrigado Obrigada, amiga Te amo muito Você é muito queimado Obrigado, galera Tchau, tchau Eu sou a única sem bolsa A única sem o que, Amanda? 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 Eu só levo meu celular, ó Gente, bora jantar agora Nós vamos num lugar muito legal Vou mostrar um pouquinho só pra vocês Porque vai sair um vlog inteiro Lá no canal da Amanda Bem legal Enfim, vai ser demais Bora Gente, o quarto dos meus pais é bem menor que o nosso Eu acho que é porque... Não, senhora Não, acho que mais bagunçado você já tá exagerando Tá bagunçado? Está bagunçado Por isso que a minha mãe tá bem bagunçada Vejou assim, vai ficar falando do meu quarto, né? Esse hotel aqui, esse quarto de hotel tá um lixo Ô, gatinho Me dá uma carona Tá bom, vou entrar mesmo assim Tá achando que se manda? Só porque tu é de maior? Chegamos aqui no Rafainho O restaurante onde... Gente, na verdade é uma churrascaria Eu queria entrar na formatura, mas ninguém deixou Tá Então vamos pro baladinho Mas é uma churrascaria, na verdade Até que a gente chegou tipo assim cedo Porque isso daqui vai começar a encher Encher? Aí não dá de fazer fila pra gente comer Amiga, aqui é o lugar mó chique, né? A gente vai fazer a dancinha do vlog Nossa, olha o chão Cheio de rolhas Ô mãe Essa menina vai nadindo e a Amanda lá Começou a passar vergonha já Manu Aqui é o lugar mó chique A gente vai fazer a dancinha do vlog? Vai Você vai Você vai Você não é mimimi topa tudo? Você vai topar tudo Amiga, a gente vai fazer a dancinha do vlog? Óbvio Óbvio, viu? Assim que tem que ser Ó, reservado, fan trip Ah, nossa, que essa menina ficou de lá Ah, o vlog do vlog Sempre tem o vlog do vlog? Vídeo do vídeo Sempre tem isso Vídeo do vídeo 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 Ah, você lembra, Rudinei Alves? Você nem lembra de nada Você nem lembra de nada Meu arroba, amiga É o Maria Nicola Oficial Gente, o que que diz? Ai, tem o meu Tem o meu? Gente, eu gosto assim Do passado A passada, amara Gente, nós pegamos tudo Que talher a gente vai comer? Não tem talher aqui? Pra pegar Vem lá na mesa, amiga Pega pra gente Gente, começou o show já Já o mesmo show Mas a gente é lá na vila Não sei se vocês estão me ouvindo Mas eu espero que sim Eu nem conto o que acontecesse Por que eu fazendo isso Nem conto Viemos do banheiro Eu nem sei o que eu quebrou de menino Meu menino Espero que eu não entre errado Gente, é muito chique Tudo é muito chique aqui Quase que eu entregui esse Mas é nesse Achei Esse aqui é o nosso banheiro Show, amiga Show? Pra que é show, né, amiga? Você tem a Camille? Pra quê? Alguém me disse Por que que eu desceu? Para o doente Vou te levar pros pizza Gente, tem um lugar secreto aqui, mano Olha Vamos voltar pro show, né, amiga? Vamos voltar pro show do... O cara deu mó xingando em mim que eu tava sem máscara Mas já pedi sim pra gravar Vamos pegar a sobremesa, vamos Quero comer Nossa, eu não tenho que ir nessa sobremesa Tem umas três vezes pra pegar tudo que eu quero Galera, acabou o show As pessoas já estão indo embora Meu pai ainda tá comendo a sobremesa dele Depois tem bebido uns 10 uísque Que ele falou que ia sair mais pra se tivesse comprado Da garrafa da RIS Do que ter pedido dose por dó Mas é isso, né, babes? Agora a gente tem que ir pro hotel gravar Porque a vida não é fácil Mano, já é 10 horas da noite Até a gente chegar no hotel Trocar de roupa Gravar Ir dormir Tudo Imagina a hora que vai ser As meninas, elas acham que não vai ter a dança, tá bom? E vai ter a dança Eu vou fazer elas passarem vergonha Tava com o frio Toma, toma, toma Partiu, partiu Vamos querer, vamos querer Vamos querer, vamos querer Por que eu não queria? Por que eu não queria? Ai, gente, que idiota Por que não? Ela brisa com o meu braço e reclama de dar uma foto Galada com a sua cabeça Seu braço é muito duro Sai, amiga, a gente tem que se esmalhar mais o braço Não Acabamos de chegar no hotel E aí a gente vai pro hotel agora, né? A gente vai pro quarto, a gente já tá no hotel, né? A gente já tá, agora a gente vai pro quarto É isso aí que eu quis dizer Vocês que não entenderam Gente, é o seguinte Chegamos no quarto de hotel Eu quero te fazer uma brincadeira aqui nessa porta Vou até colocar um tripé aqui Já sei Improvisado E eu fico embaixo A cabine já tá ali Muito bom Tá, peraí, vou pegar algumas coisas pra fazer o tripé Peraí, peraí Vai, a gente vai embaixo Eu? Eu tá corto? É Vamos lá, galera A cabine vai embaixo Eu não sei se vai cortar a nossa cabeça Mas se cortar, paciência Como é que eu te dei? Tem que deixar rápido Ih, não, não Vou colocar aqui Não vai caber Essa porta é muito pequena Vai, 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 vai Ó como tem que subir a palha Vai, Manueli Manueli, você não pode jogar essa peça em mim Foi da merda A próxima que subir vai cair É, a gente olha Ai, a minha cabeça Não, eu não tô nem aí Não, eu não tô Não, eu não tô A minha cabeça Não Meu dentinho Se nem a moda conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Melhor a gente ir dormir, né, galerinha Vamos nanar, né, família Bom dia, galera Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, gente Gente, é o seguinte Eu não filmei nada A gente acordando, se arrumando Porque isso é muito atrasado Acaba às 10 Não, agora é passando às 10 Não, agora é passando às 10, eu acho Mas é isso A gente chega agora a tomar café Porque hoje É, faltou 2 minutos Pra café fechar E... É, era bem mais rápido A gente ir por ali Vamos por aqui Cara, enfim Meu cabelo tá sujo Mas não tô nem aí Porque a gente vai pra um parque aquático agora Muito louco Vocês vão ver Esquece que eu vou filmar Muito top Mano, juro Eu vou filmar tudo pra vocês Vai ser incrível Na verdade, tudo não Eu vou filmar assim mais por cima Porque vai sair um vlog Specifico no canal Ou já saiu É, da gente no parque aquático Então assim Não dá muito spoiler do meu vídeo Do meu próprio vídeo Conseguimos Vai amiga, comemora Na verdade eu não vou tomar café Ela vai almoçar o preto de prender Manoel, almoço ou café da manhã? Seguinte Pro meu vlog agora Vem cá, vem cá Todo mundo cola aqui Vem subir em cima do telhado e voltar Vai ganhar alguma coisa Vai rapidinho Vai lá, Nicole Eu gravo pra você Gente, nós decidimos que A gente vai levar bronca Não, a gente já tá acostumado a fazer Nós decidimos Nós decidimos que vai eu e a Emanuele Só que daí tem uma família vindo aqui E a gente tá esperando, né Disparçando aqui pra Lá vai as trouxas Teve uma bronquinha do Luardinha Olha lá, olha lá, olha lá Não são nem capazes de subir Escurega Escorrega 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 Eu poderia gravar um vlog normal Falando, gente, é isso Vamos agora pro Blue Park Mas não, a gente vai subir em cima do telhado Ah, passam cair Olha o carrinho do começo do vlog Quando a gente chegou aqui no hotel Agora a gente já tá indo embora Oi? Tem que celular carregando Não, é da Emanuele Ela ia deixar o celular dela, velho O próprio celular O celular dela acabou de falar Eu não quero os computadores Você ia brigar, né Eu sei que você ia brigar Eu queria que eu não gostei Você ia dizer Ai, como é que foca o celular? Sim, você não tem que mostrar a realidade Você tinha que pegar e ir lá Não, tá peleco na cabeça dela Pra eu esquecer É, daí eu vou Você vê como que as coisas são falsas Aqui é tudo fake Ela não ter pego o carregador Pegou o celular e agregado o carregador Não, tá aqui, ó O carregador na mão dela Enfim, eu queria ir naquele carrinho Mas eu não posso, meu pai disse Chegamos do Blue Park Ó, seguinte, a Emanuele tá gravando um vlog lá pro nosso canal, inclusive Então a Nicole não vai dar muito spoiler É, não vou dar muito spoiler Mas já deve ter saído o vídeo aí no canal do vlog da gente passando o dia todo aqui Vocês vão ver Coisa especial Então assim, os vídeos dessa viagem, gente, eu vou deixar tudo aí na descrição o link pra vocês verem os outros Porque várias vezes eu falei, ah, não vou gravar muito por conta do vlog Ou seja, você ainda não assistiu o vlog, vai lá assistir Galera, fomos na piscina, nós fomos no tobogã Não filmei muito porque vai sair no vlog Já saiu, acho que, esse vídeo no canal Se saiu, olhem na descrição, vai ter o link, deixa o like E é isso, mano, tá terminando nossa viagem já Nós estamos reta final E acho que agora nós vamos na tirolesa Aí depois nós vamos pra casa Agora eu tô com as meninas desde quinta-feira, velho Porque não é triste E como em todos os lugares teve, vai ter a dança, entendeu? A gente vai fazer a nossa dança aqui no Blue Park Ai, eu não tô preparada Tô sim Tô sim Tô sim Eu só tô com medo do meu celular, mas não vai cair Eu seguro Meu Deus Meu Deus Eu tô com medo Será que é? Juntas e unidas Ai, a gente vê muito frente Serenete Serenete Caraca, ele tá chegando já, amiga Ele tá chegando Meu Deus Nós fomos na tirolesa Vou colocar uma partezinha aí da gente na tirolesa pra vocês Cara, é muito alto Vocês não tem ideia E vai rapidão Agora nós estamos aqui no negócio de tiro Vai dar um girinho, hein, mim? De fuzil Pessoal ou fuzil? Fuzil Olha aí, esse stand de tiro É muito legal isso aqui, sério Tem stand de tirolesa, tobogã Praia Tem tudo que você quiser aqui Lembrando que se vocês querem saber mais de como foi o nosso dia no Parque Tem um vlog específico só desse dia lá aqui no canal Então dá uma procurada aí Vou deixar aqui nos cards, link na descrição Pra vocês verem certinho Eu tô dando só uns spoilerzinhos, tá bom? Gente, agora nós vamos trocar de roupa pra ir embora já Sério, a viagem foi incrível Daqui a pouco eu vou chamar as meninas Porque tá só eu gravando esse vlog Vocês podem ver depois do vlog Tá só eu aparecendo Por conta que tá gravando meu celular E as meninas tão gravando outros vídeos Mas é isso, as meninas tão aqui em cada banheiro Dá oi! Oi! E é isso, gente Agora eu vou trocar de roupa Partir o cascavel A bonequinha não sabe brincar Bom, gente Depois de uma hora com a gente Nós vamos dar tchau pra esse vlog Um filme! Podia virar uma semana, imagina Uma semana com as doces Ninguém ia aguentar Cara, é o seguinte Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Dá pra nós fazermos mais Sim, de mais viagens Mais viagens Mais projetos Imagina, né? Fazer várias viagens Toda vez um vlog de uma hora Toda vez um vlog Um filme A gente vai fazer um filme, tá bom? Atrizes Galera, o vídeo foi esse Deixa o like de vocês Se inscreve Ativa o sininho Segue eu lá no Instagram Eu, Maria Nicole Oficial A Camila Leal Eu, Maria Manuela Oficial Amanda Bolito E o Instagram da Doss Doss House Oficial E temos também o canal da Doss Gente, teve muito vídeo dessa viagem Que vocês viram aí Só um pouquinho do que rolou Tá bom? Vamos maratonar no canal do Eu e Você e Nós No canal da Carmila e no canal da Amanda Tem muito vídeo de todos os canais Lá no nosso canal secundário E mesmo a gente filmando uma hora Praticamente a viagem toda Vocês, assim Só que o vídeo sabe Só que o vídeo sabe Só que eu fui e eu tava Tá bom? Fui e eu tava Aqui acompanhando o Insta também Mas é isso, gente Muito obrigada Deixa o like Comenta o que você achou Beijinho Até amanhã Vocês também aqui no canal A gente inaugurou E quando a gente veio pra cá Tipo, aqueles prédios ali Não estavam nem, tipo, construindo Não, já estava construindo, né? E agora ele já tá pronto Mas enfim, gente Saudades desse lugar Agora já mudou um monte aqui Cinco anos depois É legal? Gente, foi muito bom Só que tem o outro lá Que a gente não vai Cada um tem dez pierce na orelha Cara, tem que tirar todos os pierce Como é que eu vou tirar? Acabamos de sair do tobogã E aí Eu já precisava de ondas Nós fomos duas vezes E tão legal que é, gente É muito top Olha isso Dá pra ver tudo aqui de cima Olha isso E já tem gente indo Ai, eu amei muito E elas Colocar o equipamento Ó, dá pra ir em duas pessoas Então vai as duas Depois vai a minha banda Dá pra levar o celular, né? Fechou, fechou Esse é o pique, entendeu? Esse é o vlog Vou levar o celular Gravando pro Insta E outro pro YouTube Inclusive, vai lá seguir a gente no Insta Nós estamos gostando de toda a viagem Ó a altura disso aqui, véi Meu Deus Ok, onde nós vamos parar? Onde que a gente para, véi? Nossa, a gente para lá do outro lado, né, amigo? Vai lá, Emanuele Gente, irmã Nelly São vocês rastrajando Mentira, se você sozinha Eu nem ia ser a primeira vez Pegando Nicole vestindo roupinha Ai, ai, gente Vai ser incrível Lá vai ela Juntas e unidas Meu Deus, gente Olha a distância Lá naquela casinha verde Lá no fundo Ó, cara A gente vai ter que ir na fé mesmo, tá? Porque não vai ter gente pra filmar aqui, não Vai ter que filmar na mão mesmo Quero ver no que vai rolar isso aqui Filmar lá mesmo Mano, olha essa imagem Tá muito louco Meu Deus, que medo, véi Olha o cano pra gente se esconder aqui atrás Gente, não tem mais ninguém Meu Deus A gente vai procurar pra gente beber A gente vai embora Gente, três crianças Estamos aqui no Paraguai Em outro país No Shopping China Porque hoje Eu, a minha irmã Amanda e a Camila Não bate pelo amor de Deus Nós vamos passar a noite aqui Gente Tá vazio Peraí, peraí O que que é aqui? Tem um balcão pra gente se esconder aqui atrás Não tem uma câmera aqui? Não tem câmera Não, tem uma câmera lá em cima Para de gritar, tá louca Vamos achar o meu Cara, tem muito segurança Vamos achar o meu Rápido e abaixando Pera, vai todo mundo pra lá Vai, vai, vai Vai com segurança A gente consta, vai Gente, sai Pera Pera, pera, pera Tem gente aqui no corredor do lado É uma mulher com uma escadinha É só a gente passar normal Como se fosse Como se a gente fosse indo embora É, a gente fosse indo embora Passa tudo normal Gente, tem uma parte aqui Que tem só roupa Peraí, tem gente ali Tem gente ali O que que é isso? É uma coisa de brinquedo aqui Seguinte Pra lá não tem muito funcionário Mas ali tem Olha o que eu achei Peraí Peraí, tem gente ali Cuidado O que que tem gente ali Entra 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 É um provador É um provador Os pés Os pés Meu Deus Gente, que horas são agora? 7h20 7h20 Gente, já faz 20 minutos que o shopping Tipo, já tá fechando Pelo menos um mosquito Porque o horário do Paraguai aqui É diferente do horário do prensa Agora você vê 6h20 Deixa eu te mostrar agora É uma hora mesmo Se fosse um 6h20 Ou seja, tudo que fecha em horário comercial Normal de 6h É diferente Tá, enfim Agora o que a gente vai fazer? Tem que esperar aqui Até que você esperar Porque como deve ter cliente Tipo, alguns que sempre ficam depois do horário Eles não podem fechar Mas eu acho que já acabou os clientes Eu acho que é só funcionar Esse horário vai embora É, porque eu não faço cliente E até que você vai fazer? Queijo Vamos ver PIC Amen E até que você vai fazer? Obrigado.